Foram 11 meses de muita coisa boa, e claro, muitas decepções. 2023 foi um ano onde presenciamos jogos incríveis que com certeza marcaram a nossa vida de alguma forma. Com os dias contados, essa jornada ainda tem chão pela frente diante de um mês que pode definir esse ano como algo muito mais positivo do que negativo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? No vídeo de hoje a nossa conversa vai ser sobre os lançamentos mais esperados de dezembro desse ano. Se você pensa que não tem mais nada pra gente jogar de novidade, vem comigo. Fique ligado porque o vídeo tá apenas começando. Gelo a mim! Pro gelo malandro, não se mexa! Fora da minha casa agora! Você prefere viver na paz que nem o Zé Ninguém? E morrer de velhice? Ou apostar tudo pra editar a história e nem chegar na casa da estrela? E morrer de velhice? Pra dar o pontapé na contagem regressiva desse ano, teremos o tão aguardado Avatar Frontiers of Pandora, né? Que parece incrivelmente lindo e bem fiel à experiência do filme. Jogado em primeira pessoa, você controla um navio que luta contra os perigos de Pandora depois de adotar um conhecimento sobre o uso de armas de fogo, além do arco e flechas. Com um mundo aberto incrível pra ser explorado, o jogo vem apresentando um sistema de interação lindamente detalhado, tá galera? Onde a gente pode também personalizar o nosso personagem e criar novos equipamentos enquanto melhora nossas habilidades e armas. Entre regiões alienígenas e paisagens deslumbrantes, Avatar Frontiers of Pandora é uma das maiores apostas nesse mês de dezembro. E aí A CIDADE NO BRASIL A partir do dia 5 de dezembro desse ano também teremos o brilhantismo definitivo de Cyberpunk 2077 com a sua edição Ultimate, seja para PC ou para consoles de nova geração. Essa versão vai dar a possibilidade de novos jogadores conhecerem a história original do jogo, como também a aventura intrigante de Phantom Liberty, que envolve os jogadores em uma trama de ação e espionagem em Dogtown. Uma coisa interessante que você precisa saber é que essa versão vai ser lançada tanto digital como em mídia física em alguns países. E só para lembrar, essa edição vai contar com um jogo base, além daquela atualização gratuita 2.0, que praticamente reformulou muitos dos sistemas e funcionalidades do jogo, como árvore de habilidades dinâmicas, combate entre veículos e uma inteligência artificial aprimorada, seja dos inimigos como também do policiamento da cidade. Além de, claro, as várias e novas edições que envolvem carros, armas, roupas e todos os conteúdos adicionais e gratuitos de Phantom Liberty. Se você não se aventurou por Night City ainda, esse aqui é o momento certo. Atenção, a gente está na toca do lobo. Tira a Myers daí. Vamos nessa, caramba! A segurança da presidente é sua prioridade. Porra, caralho! Se pegarem a gente aqui, já era... Peraí, você ouviu? Ai, caramba! Tá se mexendo! Para, G! Por aqui, rápido! Ah! Alguém dedurou a gente. Sabe, Vê? Traição nunca é tão simples. É complicado, Vê. Não importa onde ela vai. Pessoas se machucam e morrem. Só quero o que a Song me prometeu. Se passando no Japão dos anos 80, a nossa próxima experiência fala sobre um jogo com uma atmosfera e execução ali muito parecidos com Kwon e Forbidden Sea. Essa aventura de horror jogada em primeira pessoa nos coloca na pele de Minato, um jovem universitário ali que teve que voltar para sua terra natal depois de receber uma ligação falando sobre o estado crítico de saúde da sua avó. É a partir daí que ele parte de volta para a cidade de Ishinose, uma vila nas montanhas que inclusive foi o lugar onde sua mãe nasceu. Depois de 10 anos sem ver sua avó, Minato ainda tem um certo desdém com ela, tá? Afinal de contas, ela não foi no velório da sua mãe e isso ainda incomoda o personagem. Minato teve poucas conversas com sua avó durante sua vida. Mas esse pouco de conversa foi o bastante para saber que essa velha senhora guarda segredos macabros dessa história. Programada para ser um jogo com múltiplos finais, aqui as suas escolhas terão um papel importante na narrativa. Com uma enxurrada de adiamentos e promessas que nunca se cumprem, The Day Before parece definir o seu lançamento para o dia 7 de dezembro desse ano. E por incrível que pareça, mesmo depois dessa demora astronômica que o jogo teve, ele tem a intenção de ser lançado só no modo Alpha, tá? Deixando os jogadores furiosos com isso. Programado para ser um mundo aberto pós-apocalíptico, aqui os jogadores controlam seus personagens em terceira pessoa com uma abordagem bem parecida com The Division e Ghost Recon. Ainda não se sabe qual é a premissa narrativa do jogo e nem ao certo o objetivo central dessa jornada. Até então a gente sabe que precisa sobreviver em meio a uma invasão viral que transformou dezenas de pessoas nos Estados Unidos. Semelhante a DayZ, aqui os jogadores também podem se alimentar, se hidratar, criar itens de sobrevivência, costumes a trajes e armas, além de se ajudarem nessa luta incansável contra zumbis e um território repleto de perigos. Uma dica que eu dou para vocês é não comprarem esse jogo no lançamento, tá pessoal? Não façam isso. Caso ele for realmente lançado, esperem para ver a opinião de quem jogou ou aqui mesmo no canal para vocês ali supostamente não jogarem dinheiro fora. O próximo da lista fala sobre um grande sucesso por parte dos jogadores quando se trata de reformar sua casa. E o legal disso é que não importa se você é veterano ali ou vai começar agora sua jornada em House Flipper 2. De qualquer forma, você tem uma vasta gama de possibilidades nesse que é um dos melhores jogos já feitos no que diz respeito à reforma, compra e venda de casas. Desde o bom e velho martelo milagroso até os confiáveis rolos de tinta, a nossa forma de criatividade vai muito além nesse segundo jogo, tá? Seja criando designs totalmente originais da sua imaginação ou até mesmo estruturas semelhantes do mundo real, as nossas possibilidades são infinitas. Construir do zero pode ser algo bem difícil, é, eu imagino. Mas pode ter certeza que esse desafio aqui é algo incrivelmente satisfatório quando você vê a casa pronta e resulta naquela grana valiosa do seu bolso. Se você gosta de se aventurar nesse simulador de construção e reforma de casas, fique sabendo que House Flipper 2 é o segmento de um dos maiores sucessos desse gênero. Legenda Adriana Zanotto Ambientado nos anos 80, Paranoid é o próximo jogo da lista, né, que fala sobre uma história intrigante do personagem Patrick Kerman, um cara de 31 anos que vem sofrendo muito ali, né, por conta da perda da sua família por motivos ainda misteriosos. O que acontece é que seu pai morreu de uma forma brutal e sua irmã desapareceu de repente sem deixar nenhum rastro. Essa avalanche de acontecimentos ruins acabou afetando o psicológico do personagem que agora sofre de esquizofrenia paranoica. Lembrando daquela irmã desaparecida que eu acabei de falar pra vocês? Pois é, em um dia qualquer o seu telefone toca. E do outro lado da linha, a voz parece ser da sua irmã que sumiu há 10 anos, falando assim que em breve ela estaria na sua casa pra te visitar. Mas o problema é o seguinte, galera, será que ela realmente ligou pra ele? Ou será que tudo isso faz parte das loucuras que ele tá vivendo? Cabe a você escolher entre ficar em casa e esperar por ela, ou sair desse lugar perturbador. Além do mais, Patrick tem um vizinho que também tem problemas sérios de comportamento. Isso nos leva a crer que algo muito mais sombrio tá acontecendo nesse lugar. Paranoid é um jogo que te dá uma certa liberdade de escolhas nas suas decisões, tanto que existem dois finais diferentes pra você terminar o jogo. Com visuais realistas, combate dinâmico e puzzles pra resolver, esse terror pode ser uma boa aposta do último mês do ano. Agora, o mente vai abrir o suficiente para você ver os números imaginários, para carregar o horizonte de ocorrido e dividir o infinito como um fractal. A sua própria corpo vai ser... O que você está? Noiversário, pessoas na rua. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Levando o gênero a altos patamares, Granblue Fantasy vs Ryzen alcança sua glória na experiência definitiva do jogo, seja para iniciantes ou veteranos da série. Essa história cativante nos coloca sobre uma jornada vasta pelos céus de Granblue Fantasy, mergulhando ali em uma aventura incrível enquanto a gente domina os fundamentos do game. Caso você não saiba, à medida que você avança nessa experiência RPG de ação, você vai ali continuamente ficando mais forte enquanto você tem a liberdade de personalizar personagens favoritos sob uma variedade de skins de armas, avatares e muito mais. Sendo a sequência de Granblue Fantasy vs, esse aqui também vai incluir novas mecânicas de jogo, como novos dash attacks e um auto-combo atualizado que foi nomeado como ataque triplo. Só para lembrar, todos os personagens do primeiro jogo agora retornam também, além de personagens novos que vão oferecer possibilidades novas. よし! 気の風... 今 その力を解放せん! 踊る風は止められまい! よし! 決まった! スタル! つが抜く! マイオン! 銃はできているな! コレームリル! Então é isso galera, essas foram as novidades que vão fechar 2023 com chave de ouro E como eu sempre falo, não pensem em vocês que é só isso de jogo Dezembro também tem Five Nights at Freddy's Help Wanted 2 O Soulslinger Void of Death, que é um jogo bem ali parecido com a abordagem de Darkwatch do Play 2 Evil Nun, The Broken Mask, que é um jogo viciante de fuga também E que agora chega para os consoles E teremos também The Lords of the Rings Return to Moria e muito mais Diz aí, qual que é o jogo que você tá mais ansioso pra conhecer em dezembro de 2023? Comenta aqui embaixo, bora lá trocar aquela ideia bacana pra gente ficar sempre antenado das melhores novidades do mundo gamer Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, não esquece do joinha aqui embaixo não, tá pessoal? É ele que me ajuda no crescimento do canal E se você ainda não é inscrito, eu te convido a fazer parte dessa jornada incrível que é o canal SPL Games A gente tem novidades frequentes com a melhor qualidade possível Eu vou indo nessa, um grande abraço, tudo de bom sempre Falou, falou, falou 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 Falou, falou